Fala pessoal, gravando aqui essa coisa pra colocar aqui no canal, vamos ver se dá pra fazer alguma coisa nessa alteração, o cavalo 9 é um dos saltos que foi pra trás, temos o 4 ficando bem, olha só o cavalo que tem o 4, o 3 também é um cavalo interessante, e o 7, o número 1, interessante, vamos ver, o último, Que cavalo esse menino O mercado acreditou fielmente nele, o 3 estava bem, mas como vocês podem ver, o mercado não veio não, porque na abertura da Copa dentro, o número 1 acabou se destacando, e realmente não deu para fazer nada nessa operação, não caiu ali nas próximas entradas, o que dá para fazer?